Atrair investimentos para fazer o Brasil avançar na geração de emprego e renda. É o que pretende o guia lançado pela Apex Brasil, em parceria com os Ministérios das Relações Exteriores e Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O guia traz oportunidades de investimentos em todos os estados e no Distrito Federal. São 149 projetos que totalizam 47 bilhões de dólares em áreas como mobilidade urbana, telecomunicações e geração e transmissão de energia. Uma das portas de retomada do crescimento hoje, eu acho que há um consenso, que são os investimentos, por meio dos investimentos em infraestrutura e logística. Ano passado, o Brasil ocupou a oitava posição no ranking mundial de atração de investimentos estrangeiros. Só de junho de 2015 a junho deste ano, o país recebeu 78 bilhões de dólares do exterior. O Brasil continua sendo o Brasil, embora suas dificuldades conjunturais, o investidor estrangeiro sabe, assim como nós também, o potencial do mercado brasileiro. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, promove aqui no Rio, na Casa Brasil, rodadas de negócios nas próximas semanas. Mostrar um Brasil que às vezes até poucos brasileiros conhecem. Um Brasil que tem produtos e serviços que competem a nível mundial, em termos de tecnologia, em termos de inovação, que mostram o que o brasileiro tem de melhor. Sim, nós temos praias bonitas, nós temos sol, nós temos natureza, mas nós temos também muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita pesquisa científica por trás de tudo que a gente vende e oferece para o mundo.